Eu vou fazer para os dois, fazer a chamada para o programa Ah, tu quer assim para o programa, para o programa Toda hora o programa Ô seu Daniel, vamos fazer uma promessa aqui juntos Ano que vem eu voltei com 30 quilos 30 quilômetros para não ajudar o bichinho Da altura de você morar, égua tortilha, albina Égua tortilha, albina Pô bichinho, estou com pena de estima aí, eu vou botar também Tá mal, olha o senhor e nós no larguinho Vai longe da cerca, vai bem pertinho Muita parada, vai montar, vai montar Devagar, segura as rédeas Salomar Segura as rédeas Não é quando tu vai botar o estima Olha, toca na rédea aqui, olha Sobe aqui da bota, não bota todo o peso Não, agora não é assim Solta, solta, solta Vai lá, olha aqui Só assim Vem, vem, mal toca na cor Não chega no capítulo Ah, agora Tocha a rédea Não, bate Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá de baixo, vai lá na sombra Não, não, não tem problema nenhum Aperta os pés no estilvo Taca o pé fora do estilvo, tu vai cair Olha aí Faz ela parar Não, 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 afloxa, afloxa Ela é docinha Aham A pergunta é assim, ela vai dessa aqui ou não? Essa aqui Pra cá, pra lá Só que não pode puxar aqui Não desregule, vai embora Vai pra lá, vai pra lá Vamos Que linda, gente Não dá nada Vai, vai Que medo, mas que medo é esse? Aí, isso, vai devagarinho Aí, vai, vai Bate, não, a gente tá puxando a rédea Toca, bate os pés nela Isso, bate os pés nela Uma hora tu vai aprender Bate a porta e fica aqui Ele vai cair na ladeira Buenas gauchada, querido nosso Rio Grande Através da estampa do nosso Rio Grande Que foi feita a cavalo A casco de cavalo Quer te convidar, ô guri velho Para o nosso programa Talento da nossa terra Que vai ao ar toda a segunda-feira A partir das 18h Pela rádio web Estilo Gaúcho Levanta o chapéu Levanta o chapéu Atacadama pra gerar Vamos ver se eu sei descer agora Atacadama pra gerar Tchau